Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui de novo, de costas, pra essa parede linda, maravilhosa, pra vocês verem bastante. Olha que linda! Se você nunca teve por aqui, vai lá, se inscreve, não custa nada, você vai me ajudar muito. Além de que você vai me ver, vai testemunhar eu dando um jeito nessa parede aqui, gente. Essa parede aqui tá acabando. Então, pra quem ainda não viu o outro vídeo dessa série, vai lá, gente. Tá facinho de achar, são os dois vídeos atrás. Vou tentar colocar o link também na descrição dessa primeira parte da minha parede. E hoje a gente vai dar continuidade, gente. A continuidade é a seguinte. Hoje é dia de começar a emassar essa parede. Vou pegar a minha massa corrida e eu vou passar nesse espaço aqui que tá sem a tinta, tá, gente? Primeiramente eu vou fazer isso, porque como o resto tá liso, não vai precisar de uma segunda de mão, de repente, né? Às vezes só pra cobrir esse azul. Mas eu vou começar passando a massa nessa parte que tá sem a tinta, sem a própria massa corrida que já soltou, né? Com a infiltração, tá bom? Acompanha aí. Que, ó, hoje é o começo do fim. Mais um capítulo do começo do fim dessa parede horrorosa. Antes de começar a emassar a parede, gente, vou mostrar aqui pra vocês que eu já resolvi a altura do meu lambrita. Isso aqui eu colei só pra ter uma base, pra contar também quantos que eu ia precisar, ó. Desde lá do chão até a altura aqui das minhas tomadas, tá? Essa vai ser a altura. Aí, é lógico que eu só medi até aqui pra poder ver onde que ia bater. Mas aqui vai ter uma na horizontal, né, gente? Do canto de cá até aquele canto lá. Mas, de qualquer forma, a minha cabeceira vai ter essa altura, tá vendo? Sendo que do lambrita pra baixo vai ser um tom de tinta e a parede de cima vai ser, né, um outro tom. Tô pensando. Porque eu também não quero ficar botando cores muito fortes e depois enjoar. Então, é isso, gente. Vamos começar. Gente, eu vou colocar um pouquinho de água pra deixar essa massa corrida um pouquinho mais... mais fluida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Gente, eu tô achando que tá muito maravilhoso. Ó, esse negócio de botar aquele tiquinho d'água faz toda a diferença, tá? Se você estiver tentando arrumar a sua parede aí, você pinta um pouquinho de água. Gente, uma coisa importante. Lembra que eu passei um fulo preparador de parede aqui antes de ficar fazendo... De começar tudo, na verdade. Ó, eu vou dizer pra vocês que funciona. E olha que eu só passei uma de mão, porque não tive produto pra passar duas. Gente, eu passo ali esse fato, não sai um grão, um grãozinho da areia. Senão daria pra gente... Senão só aqui estaria marrom. E eu sentiria na hora de passar, assim, aquela coisa de areia mesmo. Não sai um grão daquela areia, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, a primeira etapa já foi, olha. Parede inteira, até aqui atrás do guarda-roupa, porque eu arrastei o guarda-roupa sozinha. Mas, graças a Deus, passei em tudo. Aí, eu não vou esperar secar 100% pra dar uma lixadinha, só pra dar uma... Assim, ver onde ficou um buracão e tal. Eu só vou... É... Só, gente, eu não comprei lixa. Então, eu vi uma dica na internet, não sei se vai dar certo, ó, vou tentar. Tá? Que com papelão a gente consegue lixar também. Mas, tem que ser uma parede, assim, que não esteja seca, né, gente? Porque eu acho que o papelão não tira se estiver seco, não. Igual lá no cantinho, lembra que eu fiz lá no canto? É... Só pra eu testar a minha coordenação motora, eu acredito que lá o papelão não vai resolver. Aí, eu vou ter que pegar com lixa mesmo. Mas, então, o meu consultor, né, de pedreiro, que é o meu marido. Falou, não deixa secar 100%, já vai passando pra ver se vai ficar buraco essas coisas, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Música... Música... Ai, gente, eu vou... Eu vou... Nossa, eu lixando o negócio do guarda-roupa aberto. Eu vou acabar de lixar aqui e volto pra mostrar pra vocês o resultado, porque eu não vou ficar gravando. O pó tá tomando conta da câmera, acho que deve estar até embaçado. Eu volto pra mostrar pra vocês, lixadinho. Gente, só... Eu tenho que adiantar uma coisa. O papelão vale muito a pena, tá? Até aquele lado lá, que eu fiz grosseiramente e tá desde semana passada, lixou, tá? Então, eu vou fazer tudo aqui e volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha a cor do meu cabelo. Nossa senhora. Ó, mas deixa eu contar pra vocês o balanço do dia. Consegui maçar a minha parede na parte que estava... É... Desenvol... É... Só na parte do embolso, né? Eu vou nos próximos capítulos, né, gente? Não vai ser hoje, porque, igual eu falo pra vocês, meu tempo é cronometrado. Daqui a pouco tá na hora de buscar meu pequeno, uma escolinha. Mas o meu objetivo de hoje eu já alcancei. Consegui maçar essa parede. Maravilhosa. Deixei ela secar o mínimo possível e passei o papelão. Tem partes aqui que eu vou mostrar pra vocês. É... Como que o papelão funciona. Que eu tô olhando ali, ficou meio alto. Aqui, gente... É... Sabe quando você faz aqueles buracos na parede que... Pra encaixar o andame, quando alguém tem que fazer alguma coisa, né? Na parte lá dos pedreiros mesmo. Isso aqui era um buraco. Então, acho que eu vou ter que pegar uma... Virar pra cá por causa da luz. É, acho que assim tá até melhor de ver. Tá vendo? Tá até mais escuro aqui. Eu vou ter que pegar uma massa sem diluir, igual eu fiz. Né? Pegar ela bem durinha lá. E colocar e... Deixar bem grosseiro mesmo pra conseguir tampar. Porque ficou uma depressão, tá vendo? Tá vendo aqui? Ó. Tudo cheio de... De dente aqui. Aqui também. Eu vou passar o papelão, ó. Olha. Liso. 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 Agora aqui. Gente, a gente não precisa ficar gastando dinheiro com o lixo, não, tá? Papelão. Funciona. Que é uma beleza. Essa dica eu vi num outro canal que eu sou inscrita. E o rapaz tá reformando a casa dele. Reformando não. Na verdade, eles tão levantando uma casa do zero mesmo. E ele tá fazendo quase tudo. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Quem não viu o primeiro vídeo, vai lá no... Transformação no meu quarto pra parte 1. Olha como que tava essa parede. Olha como que eu fiz pra poder... É... Sair aquela... Não soltar mais aquela areia da parede. Não sei se até o final eu vou conseguir fazer tudo sozinha. Mas a gente tá na luta aí, tá bom? Um beijo. Pra você que me acompanhou até agora, muito obrigada. Tá bom? E até o próximo vídeo da transformação no meu quarto, gente. Eu espero vocês. Tchau. Gente, é muito maravilhoso. Nem acredito que fui eu que fiz. Se não, o meu marido chegar e ver que eu lixei essa parede, que eu passei a massa, ele vai ficar bom. Tô orgulhosa de mim.